Qual a bolsa que faz deste começo de temporada? A equipa tem vindo a jogar cada vez melhor futebol e nos últimos resultados não fomos tão felizes assim, poderíamos ter facilmente e acho que merecíamos ter mais alguns pontos, mas essa não é a realidade, mas acho que estamos no bom caminho, estamos no caminho certo e vamos trabalhar para que as bolas comecem a entrar, cometer cada vez menos erros e para conseguir amelhar o mal. O máximo pontos possível, isto é uma maratona, isto é um campeonato enorme e pronto. Em termos da hora do próximo adversário, o Olhanense, o que é que o Olhanense espera? O que é que o Olhanense espera ou o que é que nós esperamos do Olhanense? O que é que vocês esperam do Olhanense? O que é que vocês esperam do Olhanense? Nós esperamos um Olhanense forte, que tem bons jogadores, eu conheço alguns deles. Já tive, já joguei com alguns jogadores do Olhanense, tem um bom grupo, vale-se disso. Também não está tão bem na tabela quanto quereria estar e vem a equipa a semar pontos de certeza. Nós esperamos isso do Olhanense. E nós sabemos as dificuldades que fomos enfrentar, estamos a preparar o jogo com a máxima responsabilidade e com a ambição de conseguirmos os três pontos. Vocês têm mais dificuldades de chegar em casa, de ter que chegar fora? Não, nem entendo a pergunta, acho que são jogos... Os jogos são para se jogar, vamos ter que jogar metade do campeonato em casa e metade fora. Em casa temos os nossos adeptos, temos tudo para ser uma força maior para que os adversários sintam intimidade e sintam a viagem, porque é um clima diferente. É uma deslocação sempre difícil e nós queremos, claro, queremos fazer pontos em casa e vamos conseguir fazer com certeza. E vamos tornar a nossa casa um sítio cada vez mais forte e que seja uma deslocação difícil para as equipas adversárias. Em termos pessoais, isto tinha certeza que está dentro daquilo que você te pergunto a ser titular, portanto? Sim, para já titulares somos todos e isto, eu na minha opinião, são mais importantes aqueles que não jogam do que aqueles que jogam, porque isto é um plantel de 30 e às vezes é um bocado ingrato, eu tenho sido opção, tenho feito os minutos todos até agora, estou feliz por isso, é lógico, também trabalho para isso e pronto. Quero que continue assim, vou trabalhar para que continue assim. Obrigado.